Tá galera, beleza? Aqui tá falando aqui o Chazin, mas deixa eu começar o vídeo, vamos aí pro momento salve mano, vambora! Salve então aí pro Luiz do Game 504, tá aí seu salve mano, bora aí pro próximo salve, um salve aí pro Teuzinho, brabo mano, salve Teuzinho Um salve aí pro Ninja, brabo demais, salve salve Ninja, de boa, olha o DS Black aí também, salve DS Black, tá de boa mano E também um salve aí pro Gustavo Amorim, eita, valeu aí Gustavo, um salve aí também pro Jonathan, salve aí Jonathan Game, salve mano Um salve aí pro Android, fala aí Android, suave mano, um salve aí também pro Jogue Fornite, manda um salve mano, salve Jogue Fornite Um salve aí também pro Goku Game SSJ, mais um salvezão aí pro Goku, um salve aí também pro Equipe mano, fala aí Equipe, tranquilo mano Um salve aí também pro Kurt Fornite, salve Kurt Fornite, de boa, um salve aí também pro João Games, manda salve, salve mano E é isso galera, tá aí o salve mano, então bora pra gameplay aí que o DS Black pediu aí pra gente tá jogando aí o GTA V fazendo várias manobras insana mano Vou tá colocando na tela pra vocês verem também, mas bora lá pro GTA V que tá fazendo várias manobras insana mano, espero que vocês gostem e bora Tô aqui no GTA V aqui, aqui com meu carro mano, já tô aqui com um carro aí, Pegasus, Osiris mano, um carro aqui muito brabo mano Tô aqui no 5M aqui mano, aqui no RP já tô aí com meu carro mano, aqui no servidor do foguete Então bora tá fazendo aí várias manobras insana aqui com o nosso carro mano, esse carro aqui eu gosto demais dele mano Vou tentar fazer algumas mitadas aqui, enquanto a gente joga aqui, dando aquela acelerada aqui pela City mano Então bora mano, e mano, e como vocês, espero que vocês tenham gostado aí do salve mano Só deixar aí nos comentários se você quiser ganhar salve como a galera aí do momento salve mano Tentar mandar um drift cabuloso ó, 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 eita mano, cê é louco hein mano, drift brabo mano Vamos dar um rolezão aqui mano, quero pegar tipo aquelas rampas, tá ligado mano Fazer tipo umas manobras insana, só que esse carro aqui é um pouco baixo Ó, 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 se liga galera, eita caraca, cê é louco mano, chama na manobra Vamos tentar fazer várias rampadas insana mano, drift, rampada, vambora Aqui é a primeira pessoa do carro, ó, pra vocês verem mano, muito da hora esse carro Não é carro mod, é carro mesmo que já tem no online mesmo Mas é um carro aí muito rápido, lembra demais a Ferrari né mano, muito brabo Vamos então tacar aqui mais uma manobra insana mano Deixa eu ver se tem mais um lugar aqui pra nós fazer uma... Ah, ali ó, aqui tem... Ah não, tá fechada Não, aqui tá assim ó, vamos lá então aí galera, vamos nessa Ó, 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 e aí galera, chama, cê é louco aí mano O louco ainda parou retinho mano Vamos tacar mais uma aí, vamos tacar mais uma Não velho, o cara jogando RP fazendo essa bagunça toda aqui mano Vamos nessa Deixa eu ver aqui Pra quem não sabe RP você tem que fingir fazer tipo ações né mano Fingir como se fosse a vida real mano E eu logo tacando aqui as manobras insana Vamos fazer mais uma, bora fazer mais uma Ó, 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 ó Ih, caraca, desse meio do carro só andou mais longe Qual que é a câmera um pouco mais longe aqui Quando a gente for fazer aquelas manobras aqui no morro Dá pra ver de melhor Aí ó, eita galera, chama Caraca, eu espero que o carro não exploda mano Ó, 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 caraca Bora de novo galera, vamos ver aqui uma outra rampada aqui pra nós fazer Nossa velho, quase mano, vambora Aí galera Chama, caraca, ele deu mortal o carro Ah, velho, vou cair, vou cair, vou cair Ih, desvira, desvira, desvira Quase mano, nove aí, ia explodir galera Ia explodir mano, cê é louco E se você, galera, se você tem um jogo bom aí Pra PC mano Que você gosta de jogar um jogo aí no seu PC Aí você só deixa nos comentários que eu jogo também mano Jogo pra telefone igual vai no último vídeo É mais difícil de jogar mano Que não tem como gravar mano Mas se for pra PC É só deixar nos comentários aí Que eu vou tá jogando, beleza mano Ó, ó, toma, 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 toma Ih, caraca Sacanagem mano, essa deu ruim Essa deu ruim Bora pra mais uma, bora pra mais uma Ô velho, não é aquela montanha Isso aí dá pra fazer umas manobras tropa lá mano Bora ver, bora ver Mano, eu quero pegar tipo aquelas manobras da hora, tá ligado Vamos mandar um Drift aqui Ó, ó, ó Vamos tentar tornar o rei do Drift King Ah, caraca velho, não deu Ih Ah, deu ruim mano Não dá pra mandar Drift não Esse carro aqui é muito Tipo, ele é muito forte, tá ligado Como já é um carro pra correr A direção dele é mais pesada Mas tem que dar pra mandar Ó, ó, o cabuloso Cês viram galera, ó o Drift Ô louco E essa casinha aí no meio do nada Véi, oxi Vamos mandar aqui mais no morro Bora pro morro, bora pro morro Eu quero fazer manobra Tem que ser um lugar mais alto O ruim é que esse carro aqui não some em qualquer lugar Porque ele é um carro muito rebaixado Mano, vamos ver se dá pra mandar aqui Aí, deu galera Deu, 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 deu Ih, caraca Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Virou ainda, virou Caraca, mano Ainda deu pra virar, mano Que era mais alto ainda, mano Eita, carro na água Ih, já era Véi, bora pegar nosso carro de novo, mano Cê é louco Caraca, meu personagem aí, galera Ó, com o bonezão daquele pique, né, mano Vambora então Bora pegar nosso carro de novo Vamos tentar fazer as melhores manobras aqui, mano Calma aí Deixa eu pegar o carro aqui de novo, galera Bora spawnar ele aqui Vamos dar aquela tunagem nele E... Beleza, mano Vamos nessa integrarinha Vamos continuar aqui Fazendo nossas manobras insana, mano Bora pegar esse morro aqui, mano Que eu acho que vai dar pra fazer, tipo Aqueles saltos da hora, velho Que nem nós estávamos fazendo no começo do vídeo, tá ligado Vamos tentar mandar mais alguns da hora Deixa eu ver Tem que torcer pra não ter água de novo, né Se tiver água, não dá não Nessa água aqui, o carro passa, né Vem, aquela outra, não Aí, ó Eita, 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 eita Bora de novo, bora de novo Aí, chama, galera Caraca, velho, carro virando, mano Ué, deu bom Deu bom, mas foi mais ou menos ainda, né, galera Vocês querem ver que eu também faço umas manobras insana, mano Deixa seus desafios aí Pra eu fazer manobras aqui com os carros, mano Quem sabe a gente não compra vários carros novos, mano Se você quiser, pode até fazer uma série aqui De fazer manobras no RP, mano Ô, louco, 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 louco Caraca, mano Vocês viram, mano? O carro ainda parou de ré, mano Nós viramos, viramos o carro todo e ainda parou de ré, mano Vocês querem ver mais manobras insanas assim, mano? Fala alguma manobra pra eu fazer também aí nos comentários, hein Ó, 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 ó Virou Caraca, o carro perdeu Oxi Ó o motor do carro aí, galera Tá parecendo o carro do Batman agora, velho Como é que o carro ficou tunado? Ô, louco Tô aqui no meio da roça, né, mano? Pra não atrapalhar ninguém com essa bagunça aqui, né, velho Bora subir esse morro aqui, velho Esse morro aqui eu lembro quando eu chegava no modo história, mano Esse morro aqui eu acho que é o morro do Monstilled, mano É o maior morro aqui do... Do... Do GTA V, mano Aqui tem o mapinha aqui do lado, ó Como vocês podem ver bem aqui no canto tem o mapinha Que o mapinha é... Tá bem modificado, né? Com os desenhos brasileiros Você é louco, velho Olha a bagunça que eu tô aprontando, mano Não, olha como é que tá nosso carro, velho Tá... Tá uma beleza, né, mano? Vamos nessa, mano Vamos nessa Vamos subir esse morro aqui pra ver o que vai dar Mas nós pula desse morro aqui E faz uma mesma... Uma mega manobra Ih, já começou Ó, 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 ó Caraca, o carro tá rodando É, mano Foi uma manobra mais ou menos, hein, mano Essa foi mais ou menos Mas não foi tão ruim Ó, no meio da árvore Caraca Ah, no meio da árvore, mano Se passasse de lado no meio daquela árvore Imagina, mano Vamos nessa, vamos nessa Caraca, velho Meu carro já virou um... Não, velho Meu carro já virou não sei lá o que, mano Vocês quiserem também, galera Ver mais carros Carros brasileiros aqui nessa série Deixa aí nos comentários, mano Se vocês querem uma série Querem ver eu fazendo manobra aí com carro brasileiro Igual Fazer manobra de Fusca Fazer manobra de... De Tesla Fazer manobra com moto Imagina pegar uma R1, mano Aquelas motos de corrida que passam na rua, velho Tipo, deixa nos comentários, hein, mano Ó, vamos fazer mais uma manobra, mano Bora acelerar Bora pisar Pena tábua, mano Olha a primeira pessoa aqui, velho O carro já tá todo destruído, mano Primeiro que tava tunado, mano Se vocês quiserem também Uma também de ficar pulando carros aqui no RP Também ia ser bacana, hein, mano Ó, ó, ó Caraca De ré Virou E ainda paramos reto ao drift Toma Eita Não, tem que fazer mais umas rampas aqui pra ficar legal, né, mano Ó, ó, chama Ih, vai caber Ó, caraca Parou em pé ainda, mano Ah, tombou Vai se virar não Aí, desvirou, mano Boa Vamos nessa, mano Vamos nessa Vamos ver, olha Olha isso aqui Agora vai Pum Ih, batei no carro Ah, parou de cabeça pra baixo Longe possível, mano Ó, 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 ó Ó, 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 ó Caraca, tiozão Caraca, que dá frio Mas é o solão que tá ali, velho É o sol Eita, caraca Que que é isso, mano Hoje tem um, tem uma linha ali no meio do nada, mano Linha mesmo, tipo, corda no meio do nada Vamos continuar subindo, galera Bora continuar subindo Vamos ver até onde vai Vamos tentar fazer a zoeira máxima aqui, mano Bora subir, bora subir Aí, desce, Black Desce, Black Pediu pra gente estar jogando Aí, desce, Black Se liga nessa manobra então, hein, mano Deixa eu ver Vou tentar mandar uma bem alta Lá naquela torre ali na frente, galera Vou tentar mandar uma manobra Tipo, chata mesmo, mano Vambora Ó, 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 ó Calma Eita, pulamos Caraca, gente Eu achei que não ia passar Ah, caí, cara Aí, aí, cê é louco, tio Cadê a moto? Ah, é mesmo, né, velho Se eu sair da moto, ela sai, né, mano Vamos pegar a moto de novo, galera Cair da moto, mano Ah, vou tentar fazer manobra Dá nisso, mano Aí, beleza Vamos nessa Ó, aquele morrinho ali Parece ser bacana pra nós mandar Vamos pro lado daqui Até aquele morrinho Vamos ver o que vai dar Ó, ó Foi Chama Caraca Ó, 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 ó Caraca Olha a moto no ar, mano Eu quero tentar mandar aquelas que viram assim Tá ligado? Que a moto roda no ar Ô, louco, ó Vamos descer esse morrão aqui, galera Vamos nessa Ô, louco, tiozão Vambora Caraca Ó Chama, galera Olha o 360 Ah, caí, velho Cê é louco Cês viram o 360 que eu dei ali, mano? A moto, tipo, virou, mano Ela rodou do ar Ai, ai, velho Olha o boneco caindo, velho Parecendo um boneco de posto, mano Vamos pegar nessa moto aqui de novo, galera Deixa eu pegar ela aqui de novo Aí, vamos spawnar ela aí Beleza, vamos nessa, galera Galera, com a moto ficou muito mais da hora, velho Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Só tirar essas rádios aqui, mano Calma aí Ah, tá bom Deixa aí mesmo Vambora, vambora, vambora Olha a moto agora, galera Olha o turnagem da moto que veio agora, mano Que cada vez que nós pegamos a moto Tipo, cada vez que ela vem Ela vem de uma cor, tá ligado, mano? Dessa vez ela vem branca Com os detalhes muito raça, mano Então, vamos nessa Ó, ó Caraca Ô, velho Eu quero mandar uma turn... Tipo, eu quero mandar Uma manobra muito da hora Tipo, aquelas manobras louconas mesmo, mano Sem o personagem cair, né, mano? Aquela lá ia ser muito da hora Se o personagem tivesse caído, velho Caiu igual... Caiu igual boneco de posto, velho Bora de novo Ô, aquela pedra aí Que vai ser bacana pra nós mandar uma manobra, hein? Vamos tentar mandar uma manobra aqui Ó, agora vai, galera Toma Eita Ó, 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 ó Caraca Eita Nova aí Quase que a gente cai ali, mano Ó Ó a fazenda ali, mano Pena que a fazenda ali Não tem uns morros da hora Pra gente mandar as manobras, né, mano? Vamos tentar mandar uma manobra aqui nesse morro Vamos ver o que vai dar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma, calma Calma, calma, calma Chama Ih, foi baixinha Mas também não foi tão ruim, né, galera? Deixa aí nos comentários Qual vai ser a nota aí pra minha manobra, mano De 0 a 10, mano Como é que vocês acharam que eu fui, mano? Achou que fui mais ou menos Achou aí que foi bom O que vocês acharam aí, mano? Escreve aí Mandou mal, mandou bem O que vocês acharam da nossa manobra de carro e de moto, mano? Qual vocês gostaram mais? Das manobras de moto Ou das manobras de carro, mano? Deixa aí nos comentários aí Fala Gostei mais da de carro Gostei mais da de moto Comenta aí qual vocês mais gostaram E qual vocês acharam mais top, né, mano? Igual Eu gostei até muito da de carro Porque a gente deu aquelas rodadas insanas Mas a moto é mais fácil pra fazer manobra Isso que eu achei A do carro fica mais maneira Mas de moto eu achei mais fácil Também ela é mais leve, né, mano? Ela já é própria Essa moto aqui que eu tenho Ela já é própria pra Andrar na trilha, né, mano? Essa é a vantagem daqui da moto Pode ser até meio feiozinha, mano Mas é boa pra gente mandar umas manobras Aí, vamos lá Vamos mandar uma aqui, galera Vamos mandar uma aqui Eita, caraca Olha o que tem aqui Ô, louco Ah, cara Olha isso, mano Cai Caraca Oxi, tô caindo toda hora aqui, velho Aí, vambora Vamos lá de novo Bora lá, bora lá Vamos tentar mandar mais algumas de carro, mano A gente já foi muita de moto Vamos tentar mandar mais algumas aqui de carro Pena que agora eu acho que eu tô sem dinheiro Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tô Só tô com... 4.250, mano Depois eu vou farmar um pouquinho de dinheiro, galera E vou comprar um... Mais um carro da hora Que tem vários carros brasileiros E também do próprio jogo, né, mano? Do online Deixa eu dar aquela tunagem aqui Tem vários carros muito bacanas, mano Que dá pra gente... Tipo... Dá pra gente fazer várias manobras, mano Esse carro aqui eu acho que não é o próprio Que a gente tá fazendo muita manobra Se nós pegássemos aqueles carros um pouco mais altos Mesmo de trilha, tá ligado? Igual o Jeep, mano Igual aquele Jeepão Eu acho que daí fazer umas manobras mais da hora Esse carro aqui é mais pra rua Tirar racha Fazer corrida Mandar drift Drift eu não sei não, mano Mas pra corrida ele é muito bom Ó, 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 ó Chama, galera Chama Eita, mano As de carro são mais da hora Mas são muito mais difíceis Meu carro capota muito fácil Vai, desvira Desvira, desvira Ah, não vai desvirar Aí desvirou, galera Vamos nessa, mano Fala aí o que vocês acharam De eu jogando aí GTA V, galera Fala aí o que vocês acharam, mano A gente fazendo várias manobras aqui Insana, mano Foi top demais, né, galera Então, galera Foi isso aqui as manobras de hoje, mano Tá aí da SS Eu jogando GTA V aqui, mano Tô jogando aqui no RP Aqui no servidor do foguete, mano Se alguém joga aí Também no PC É só vir jogar, mano E a gente grava um videozinho bacana aí, mano Mas foi isso aí o videozão de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado aí, mano E foi isso aí Nossas manobras, mano Eu vou tá ficando por aqui, galera E valeu, mano Até a próxima, galera Vou tá ficando por aqui Fui Valeu Até um outro dia